Eu não gosto de voltar a temas aqui na abertura desse horário da programação da Band News FM, mas esse tema, infelizmente, ainda continua em destaque no noticiário, que é justamente aquele derramamento de óleo que até agora não foi descoberto no litoral do Nordeste. São mais de 30 dias de demora, mas finalmente agora o governo aparentemente está próximo de finalmente identificar de onde vazou aquele óleo nojento, pegajoso, que foi visto em 140 praias do Nordeste do Brasil. O último local agora onde essa mancha acabou chegando é numa área onde o turismo é muito forte, na litoral norte da Bahia, na Praia do Forte, na costa do Sauípe. São mais de 500 barris, equivalente a 133 toneladas de óleo, que foram coletados da costa desde setembro, quando as primeiras manchas apareceram. Ontem, segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, esse vazamento que acabou ocorrendo no litoral brasileiro, veio de algo maior do que simplesmente a lavagem de um tanque, de algum navio, como chegou a ser especulado como uma das hipóteses para a origem do problema. Ontem, eu conversei com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, questionei o ministro sobre essa demora, afinal, são mais de 30 dias, desde que as primeiras manchas foram vistas no litoral do Nordeste, só nesse fim de semana que o presidente Bolsonaro decidiu criar uma força-tarefa, colocar a Polícia Federal para tentar descobrir qual é a origem, de onde partiu esse petróleo. O ministro discordou de que houve demora, mas admitiu que há uma dificuldade grande para solucionar o problema. Disse, inclusive, que está pedindo ajuda agora dos Estados Unidos, ajuda americana, que tem ali expertise na solução desse tipo de crise, envolvendo o vazamento de óleo no oceano. E assim, de alguma forma, pretende, com essa ajuda dos Estados Unidos, auxiliar na contenção do avanço na recuperação de toda a área afetada. A Marinha disse ter empenhado mais de 1.500 militares, cinco navios, uma aeronave, nas operações que ocorrem por lá, a Marinha classificou a ocorrência como algo inédito. A Petrobras, teoricamente, deveria ter uma expertise nessa área. A oitava maior companhia do mundo, na área do petróleo, poderia oferecer, de alguma forma, uma ajuda mais urgente do que, talvez, os Estados Unidos, até chegarem os técnicos americanos por aqui. Ontem, infelizmente, mais uma tartaruga apareceu morta. Ela estava ali cheia, coberta de óleo, dessa mancha, né? No litoral do Rio Grande do Norte. Os biólogos foram ali e tentaram salvá-la, mas, infelizmente, ela acabou morrendo no final da tarde. Quem mais avançou para tentar identificar a origem desse petróleo, foram os professores, os cientistas, da Universidade Federal de Pernambuco. O professor de oceanografia, Marco Silva, disse que o derramamento ocorreu no litoral, entre os Estados de Pernambuco e da Paraíba, aproximadamente a 40, 50 quilômetros da costa. O professor explicou que as correntes fizeram com que esse óleo se deslocasse pelo Rio Grande do Norte, depois Ceará, Maranhão, Alagoas, Sergipe, até, finalmente, atingir agora a costa do Estado da Bahia. Então, o que o governo imagina? Com essa informação da Universidade Federal de Pernambuco, e também a informação da Marinha, que tem ali todas as rotas, são 140 navios-tanques que estiveram próximos do litoral nordestino nos últimos tempos. Então, você ligando uma informação à outra, de onde saiu esse petróleo, com a rota do oceano, com os navios que lá passaram, o governo está perto de fechar isso, segundo o ministro. Há um detalhe, ontem o presidente Bolsonaro, mais uma vez, disse que o petróleo não tem origem no Brasil. O presidente da Petrobras explicava um pouco sobre essa situação, que o petróleo, de cada lugar, carrega uma identidade, uma espécie de DNA do petróleo. As características indicam que essa mancha tem semelhança com o petróleo que é produzido na Venezuela. Mas, pelo menos ontem, o Bolsonaro foi bem, foi prudente em dizer que ainda está sendo investigado, não apontou o dedo. Esse petróleo é comunista, da Venezuela. Então, cautela, nesse momento, o presidente fez isso. Agora, tem um detalhe, na entrevista que eu fiz com o ministro, que diz respeito ao ressarcimento, ao que as pessoas que estão sendo diretamente afetadas por essa mancha de óleo estão sendo prejudicadas, o que elas vão ter de volta? Claro, você tem ali um prejuízo do ecossistema, a flora, a fauna, a marinha, e há um prejuízo muito grande e significativo de economia para aquela região. Por exemplo, os pescadores não estão mais indo para o mar. Não faz sentido. Vai pegar peixe como com esse mar contaminado? O turismo da região, que agora está chegando às portas, o verão, também está começando a ser bem prejudicado. A alta temporada. Imagine só, quem vai para a Praia do Forte, vai para a costa do Sauípe agora, acaba dando ali de cara com essa mancha gigantesca de petróleo. E aí eu perguntei para o ministro, Ricardo Salles, se há a possibilidade do governo federal, os governos estaduais, de alguma forma, oferecer auxílio a essas famílias, aos pescadores, sei lá, donos de pousadas. E ele disse que não. Que só será feito depois que for identificada a origem e cobrada uma eventual punição com multa que seria paga pela empresa ou pelo governo, sei lá se é o governo da Venezuela no caso, governo específico. Ou seja, o pescador, que depende da coleta do mar, está ferrado. Como que ele vai levar o dinheiro para casa se o mar está cheio de petróleo? E não é assim que hoje está cheio de petróleo. Vai estar cheio de petróleo hoje, vai estar cheio de petróleo amanhã. Vai demorar um tempo muito grande para esse mar ser limpo. Não é uma coisa do dia para a noite. A contaminação ali já está gigantesca. Para a família, por exemplo, que preparou para essa viagem agora, vamos juntar todo mundo, vamos para a costa do Saípe, vamos ver as tartarugas do Projeto Tamar na Praia do Forte. Vai fazer o que com elas? Como é que elas vão agora usufruir do maravilhoso mar do Nordeste? Vai ter que negociar com a companhia aérea, com o hotel, com a agência de turismo. O que vai fazer? Vai se virar. Então, por mais que o governo esteja próximo, e isso é importante, de desvendar esse mistério, de onde partiu esse óleo nojento. Vocês chegaram a ver as imagens? Nossa, é horrível. Não é aquele negócio... Pegajoso. Pegajoso, é um negócio terrível. Imagina para recolher isso. Exatamente. Há uma dificuldade. O governo diz isso. Há uma dificuldade gigante. Mais de 130 toneladas de resíduos. É um negócio terrível. Bom, mas e agora? Até que seja identificado, e aparentemente estão próximos de identificar de onde partiu o óleo. Até que haja punição, essas famílias ali, esses comerciantes, os pescadores, também vão precisar de um auxílio do Estado brasileiro. Afinal, saber qual é a origem do problema é fundamental, mas não isenta a responsabilidade do governo com a saúde, com a segurança, com a atividade econômica dessa população que foi afetada. O tempo todo, o governo está falando em descobrir a origem do problema. Mas para a população desses locais que foram afetados, para todas as pessoas que serão ainda afetadas com essa mancha, o mais urgente é ter um plano de contenção, um plano de ajuda, um plano para resolver o problema imediato por lá. E está sendo falado muito pouco nisso. Então, se o governo federal levou mais de 30 dias para dar devida importância ao problema, quanto mais tempo vai levar para chegar a essa ajuda? Quanto mais tempo vai demorar para o ressarcimento, para quem está ali sendo imediatamente prejudicado por esse terrível desastre ambiental.